Fala com o Link Watch You! Beleza com vocês? Já bicho, eu sou o Link Silvan e seja bem-vindo ao canal Descarrado! Boa passeada! Tava eu de boa, né mano? Na minha pescaria, quando eu avisto, olho lá pra frente e vejo uma galera dentro d'água, mano. Logo eu pensei, nossa, deve ser um zíndio, né mano? Mas não, era uma grande família que tava se banhando no rio. E eu tava pescando nesse rio, velho, e não tava dando nem uma beliscadinha. Porque o rio era raso, mano, e eu não sabia, velho. É bem isso mesmo que você vai ver hoje, mano. Foi andando até o meio do rio, mano. É um pouco meio estranho falar isso, mas você vai acompanhando o vídeo de hoje, né mano? Sem muito spoiler, vou soltar o vídeo pra vocês. Mas antes disso, deixa o likezão pra nós, mano. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Tem vídeo aí, sei lá, quando na semana. Antes a gente era mais certinho, mas depois que aconteceu a crise, a gente, né, bagunçou um pouco o canal, né mano? Mas se inscreve aí, ativa as notificações que vocês vão receber todos os vídeos. E é um vídeo mais louco do que o outro. Ah, se bora pro vídeo, vamos. Jogue assim, vou ver o afogado. O que é isso? Ai, o caralho também tá, mano. Viu, vai, 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 vai. Eu vou e eu vou isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Vem, tá de bota! Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Tu vai também. Como atravessando o rio. Olha só, mano. Uhul! Olha só, cara. Dá pra ver a água, cara. Sabia não? Não, 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 não. Nossa! Atravessando o rio. Nossa, veio uma represa aqui, eu tô fudido. Que massa, mano. E ainda tomando gola, hein. Ainda tomando gola. Não! E eles queriam pescar isso daqui, cara. Porque não ia pegar nada. Tô atravessando... Uhul! Olha só, mano. No meio do rio, velho. Olha aí. Olha lá. Bananeira, 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 velho. Não, obrigado, cara. Bananeira, dá com a cabeça na... Dá pra atravessar? Ah! Isso acertou de gelado. Mas dá pra atravessar? Olha só, mano, ó. Entre que eu sei que chegamos, você entra no meio do rio, velho. Ai, isso aqui o pé dói, velho. Porque tem muita pedra, velho. Andando no meio do rio, velho, ó. Igual Cristo, velho. Ai, que dor no pé, velho. Tem muita pedra no pé. É por isso que o cara não pega peixinho aqui, velho. É muito raso. Caraca, velho, olha a cor da água, mano. Não sei se vocês conseguem ver aí, cara. Mas a água aqui, ela é bem clarinha, velho. Aí, ó. Dá pra ver tudo, mano. Cara, dá pra acertar naquele toco ali, velho. Olha lá. Olha aqui. Consegue ficar mais rasinho ainda, hein? O problema aqui é as pedras. Então é muito pé. Ai! O que tá pega? Quanta pedra aqui, meu louco. A gente tava pescando ali naquele lado ali. E a gente não pegou nada por quê? Porque o rio é muito raso, mano. E a gente não sabia. Aquele lado lá, o lado do Paraná. Aqui é o lado de Santa Catarina, velho. Cara, que massa, mano. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, mano. Que top, velho. A sensação que tem aqui, cara, é muito legal, velho. Que você consegue andar no meio do rio. Ai, meu pé, tá doendo. Nossa, senhorinha, meu irmão, moleque. Ai, que massa. Ó, sentado no meio do rio. Água. Água. E eu tô sentado aqui, ó, no meio do rio. Olha que top, mano. Cara, dá pra ficar aqui sentado, mano. Eu não sei o que você está entendendo em casa. Mas a gente está no meio do rio, velho. E eu não estou com o pé na água. Olha aqui. Nossa, quase caiu agora. Olha aqui. No meio do rio, mano. No meio do rio. Aqui a galera consegue andar, mano. É muito raso, velho. Olha lá. Onde é que tem gente lá. As meninas estão aqui, ó. O Eduardo está ali também. É muito satisfatório estar aqui, velho. Vocês não têm noção, mano. Muito satisfatório, velho. Eu estou até pensando em botar meu bote aqui. E a gente encher e a gente dar uma volta. O problema é que tem muita correnteza. Mas esse rio aqui, ele para lá no Foz do Iguaçu. Nas cataratas lá. Ui, nas cataratas. Sei lá como é o nome daquela catarata. Mas desse lado aqui é Paraná. E desse lado aqui é Santa Catarina. Tanto que a pesca ali em Santa Catarina está liberado. No lado do Paraná não está. Estranho, né? Então quem está no Paraná, se quiser pescar, vai ter que atravessar para o lado de Santa Catarina. Aí pode pescar. Porque lá está no defeso. Aqui não. Estranho, né, mano? Só que o problema é que o rio é muito baixo. Então não tem peixe. Você acha que eu não vou dar um mergulho? É óbvio que eu vou dar um mergulho, né, mano? O problema é que essa GoPro aqui, para ela não poder entrar água. Porque depois que teve aquelas confusões, que eu apanhei, que eles quebraram minhas câmeras, essa câmera aqui ela deformou. Então ela está boa para funcionar. Fora d'água. Mas dentro d'água ela entra água. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar a câmera para alguém e a gente vai dar um mergulho. É isso que eu vou fazer, né? Eu acho que tem mais fundo. Eu acho que isso vai entrar aqui no mantinho, mano. Mô, não vai entrar aí no... Olha lá. Vai ficando mais fundo. Vai, ele que foi. Vai, mano. Sacada, ô. Boa, cara. Uh. Só vai aqui. Nossa, que bosta. Vai pegar a cara na perna. Mas olha que gostosa. Ah, não. Deixa aqui no like, né? Se você está gostando do canal, se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo diferente, mano. Vou mostrar um pouco para vocês aí, ó. E a gente consegue chegar no meio do rio sem se molhar, né? Quer dizer, eu me embolei porque eu quis, né? Mas não precisava se molhar, velho. Não faça isso que a gente está fazendo, porque hoje a maria está muito baixa. E se crescer o rio, leva a gente fora, mano. A gente vai lá para o Foz do Iguaçu. E, cara, tem essa sensação aqui que está no meio do rio muito massa, velho. E eu só entrei aqui porque aquela galera estava lá. Mano, tem até um cachorro aqui, velho. Não tem cachorro. E aí, galera, manda um salve para o vídeo aqui, ó. Tem até cachorro, mano. Que massa, velho. Tem uns caras que estão saindo até um cachorro no meio do rio, velho. Cara, os caras podem ver que já zeraram a vida, mano. Quem é que traz um cachorro no meio do rio? Olha o cara está com uma mesa, mano, mano. Não. Oi. Eu vou buscar uma menina para jogar truque. Posso jogar junto? Mas quando você acha que você é louco, vem uma pessoa mais louca que você e convida para fazer as loucuriças dele, né, mano? Me convidando para jogar um truquinho. E é óbvio que eu fui. Uma partida de truque no meio do rio, a sua. É isso aí. Jogar uma partida de truque. Olha uma. Só vale uma. É uma só. Só virar. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Torna. Boa. Quem levou a primeira? Opa. Oh, oh. Eles levaram a primeira? Oh. Oh. Aham, bota o bote. Não, 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 bota o bote. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Não, não, não. Tamo junto. É isso aí, ó. Truco no meio do Iguaçu, mano. E é isso aí, mano. Quem é que joga um truco no Rio Iguaçu, mano? No meio do Rio? E aí, vamos subir lá e eu vou contar com vocês. Vai virar! Ei! Ó! Meu Deus! Força máxima lá! Não sai de um lugar, Jekka! Só tem gordo! O bagulho é pra duas pessoas, tem cinquenta. Depois de um dia disso aqui, né? Não poderia deixar de agradecer esse rio, né, mano? Que massa, mano. Nós tava lá. Olha que nós tava lá, cara. No meio do Rio, mano. Nossa, senhorinha, meu irmão. Tava no meio do Rio, velho. Jogando truco, mano. Cara, que massa, mano. E sem contar que uns dias atrás, a gente gravou aqui. E a gente tava tentando sair do Rio Iguaçu, mano. Pescar peixe dourado, velho. Meu Deus, que vergonha que me dá, mano. Como que vai pescar dourado nisso daqui de agora? Meia canela, velho. Dourado dá mais de... Sei lá, outros mil metros, né? O pessoal de barco ali deu todo o apoio pra nós. Jogamos o truco no meio do Rio, mano. Foi muito massa, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio assim, meio que rápido, meio dinâmico. Mas eu sei que vocês gostam de coisa diferente e vocês pedem coisas diferentes aqui no canal. Então tá aí diferente pra vocês. Beijo pra quem tá em casa e até o próximo vídeo. Valeu! E aí